Bom, agora a gente vai falar de um problema que vem crescendo muito no futebol brasileiro, que é a fuga de jovens promessas para clubes europeus e, consequentemente, a mudança de nacionalidade desses talentos. Na semana passada, o atacante Diego Costa, nascido aqui no Brasil, estreou pela Espanha num amistoso contra a Itália. Pois é. O caso de Diego fez a CBF lançar um contra-ataque. É a chamada Operação Resgate para tentar repatriar esses nossos talentos que estão indo embora, né? Nós fomos até a Inglaterra conhecer alguns desses garotos que já se destacam em grandes clubes e correm o risco de parar nas mãos dos nossos adversários. Partiu de Alexandre Galo, coordenador das seleções de base da CBF, a iniciativa. Fazer um levantamento de jogadores que, por terem saído muito cedo do país, formam uma maioria de desconhecidos, como era Diego Costa até bem pouco tempo. Desde 2012, o Brasil exporta, em média, mil jogadores por ano para o exterior. Muitos são convidados a se naturalizar. Aconteceu com Davi Luiz e Ramírez, em Portugal, e Luiz Gustavo, na Alemanha. Galo não teve problemas para fazer uma primeira lista, com 32 nomes. Todos de meninos nascidos entre 1993 e 1996. A ideia nossa é justamente tentar pegar esses expoentes nos clubes principais da Europa, para que a gente se fortaleça cada vez mais, né? Em fevereiro, ele deu o passo seguinte. Embarcou para estar pessoalmente com os sete jogadores, em seis dos principais centros do futebol europeu. Espanha, Holanda, Itália, Alemanha, Portugal e Inglaterra. É um trabalho de resgate. Se a gente conseguir servir a seleção com dois atletas de grande categoria, o trabalho já foi bem feito. Tantíssimo na nossa conquista, ano passado. Importante também são as referências que Galo recebeu de Ríder Matos, baiano de Seabra, que aos 14 anos trocou o Vitória da Bahia pela Fiorentina. Preço, 30 mil euros. Na Itália, ganhou tudo nas divisões de base, inclusive um apelido nada modesto. É porque eu sou um jogador, assim, de beirada, rápido, habilidoso, gosto de partir para cima sempre dos adversários. Aí o pessoal me colocou esse apelido de mestre brasileiro. Eu acho que estou muito longe de ser o mestre. Sou o Ríder mesmo. Essa entrevista, Ríder deu em 2013, ano em que esteve emprestado ao Bahia. Ríder! De volta ao futebol italiano, o atacante está conquistando seu espaço. O atleta sai muito jovem, ele pode ter esse senso já de família, de país, de ter estudado desde uma base escolar, que aí ele queira dar essa sequência no país que ele está. E a gente tem que respeitar. A única coisa é que talvez nunca ninguém chegou para ele e perguntou, você gostaria de servir a seleção brasileira? Então talvez a gente dando uma chance, pelo menos você faça o atleta pensar. Sensação que Galo também parece estar sentindo. Quando eu pensei sobre essa questão, foi vestir a camisa do atleta e entender que às vezes o atleta está lá e ele está disposto a disputar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Agora é torcer para que, como se diz em bom português, tudo acabe em samba, ainda que seja samba para inglês ver.